Pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo. No vídeo de hoje, vídeo curto, eu gostaria de mostrar os equipamentos que ainda estão comigo nesta semana, que provavelmente deve ir embora, deve ir embora acho que nos próximos dias, mas eu gostaria de mostrar o que ainda está aqui. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre os aparelhos, mandem as perguntas que eu gravo novos vídeos para responder. Se eu conseguir, eu respondo no próprio texto, se eu não conseguir, eu leio todos os comentários sempre, aí eu gravo um novo vídeo para responder a todos vocês. Então vamos lá. Aqui hoje, eu estou com o Xperia X, estou com o Xperia M5, com o Moto G4, com o Moto 360 Sport. Esses são os aparelhos que devem ir embora nos próximos dias. Aparelhos que estão aqui comigo há mais tempo, que vocês também podem perguntar, esses aí sem pressa, qualquer dúvida eu consigo responder sempre, porque eles são meus. Tem aqui o Galaxy S7 Edge, o iPhone 6 Plus, teclado e mouse do modelo novo da Apple, o Magic Trackpad, não o mouse, né? E também o Macbook. Então, se tiverem qualquer dúvida, qualquer, precisarem de qualquer orientação, mandem as perguntas sobre os aparelhos que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Não esqueçam de deixar um joinha e fazer a inscrição no canal. Falou? Até mais. Tchau, tchau.